Nós somos a Dead Fish Cover e a gente veio aqui tocar pra vocês Foda, moleque, tá exasfinado, você veio aqui tudo Vamos assim mesmo Foda Vamos lá Essa Essa se chama Sonho Médio Essa se chama Sonho Médio É hora de acordar para aprender E eu me ensorava, vou pegar a boca A vida completa, vou ver a cultura E aí pra viver, viver e sofrerá Nada a pensar, vou comer E aqui pensa a dizer, que a sua lista com os bons E aqui pensa a dizer, que a sua lista com os bons E aqui pensa a dizer, que a sua lista com os bons E aqui pensa a dizer, que a sua lista com os bons E aqui pensa a dizer, que a sua lista com os bons E aqui pensa a dizer, que a sua lista com os bons E aqui pensa a dizer, que a sua lista com os bons E aqui pensa a dizer, que a sua lista com os bons E aqui pensa a dizer, que a sua lista com os bons Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu vou te amar Eu vou me morrer longe, eu dou uma Eu não vou me dizer nada, eu posso ser a calma Pra pagar Pra viver Amém Amém